Exatamente Começou mais um episódio de Balão Invisível A pior série A pior série desse canal começou Não lembro de nenhum botão Pelo menos eu não tô demorando 10 mil episódios Pra zerar a amnésia Lógico Sou eu que tenho que jogar um barril Em cima de um copinho Eu real não lembro dos botões aqui Porra, eu queria muito te mostrar um vídeo Mas Tá dentro de um grupo que tu não tá É uma merda isso Tu não é Essa é a grupo da onde? Facebook Sabe, quando eu vejo uma mulher bonita Que tá na rua, eu tenho dois pensamentos O primeiro é Sair com ela Tratar ela com muito carinho E o outro É como ficaria a cabeça dela Decapitada Mano, ele é muito Psicopata americano Filmei hoje Mano, o que eu posso fazer, mano? O cara é assim, mano Nossa, tá Travadão, mano Nossa, caiu aqui, velho Ixi, morreu Já sei que hoje tem Já sei que hoje ele está Nossa, calma, merda Eu já deu de quatro Hã? Tu deu de quatro? Já fica aparecendo esse negócio de Discord Só um pouquinho, imagina Cara, funcionou pra mim, mas Voltou o episódio Mas ele para de funcionar Todo bot é gay Cara, mano Falando da revolução das máquinas Só porque elas querem ter o Mano, eu tenho que botar aqui Para tu assistir Putz, será? Mano Se existe o Robocop gay Mano, o cara vem falar Do meu jogo Que enche linguiça Ele está literalmente No mesmo local Só que de cabeça para baixo Cadê o som? A culpa tem assim No meu jogo É conceitual A caveirinha Mano, caveirinha Acho que está saindo do jogo O som do teu jogo aí Está saindo bem baixinho É, eu acabei de ouvir aqui E bem alto Está pronto E aí, diabo Tu não vai atacar, não? Mano, olha que merda Ah, meu colega É difícil assim, mano O bicho não ataca aqui, mano Mano, que negócio chato, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui o negócio Que droga é essa? Para estar jogando Petequinha Estão jogando esse bagulho Estão Estão spamando Olha isso, cara Cara, que chato Olha Meu Deus Caralho, mano O cara reclama do Final Fantasy Mas isso aqui é pior, mano Não Não, mas não É, mano Isso aqui é pior Olha aí, mano Chega nem perto Chega, é pior Eu perdi 200 de vida Só nessa brincadeira Noob Mano, presta atenção aí, né Play, mano O que tem pra cá Não Porra Puta Que Eu tenho que evitar De falar palavrões No vídeo Family friendly É, desde que a gente levou Aquele aviso lá do YouTube Foi só um aviso Só um aviso Quando for uma ameaça Cheio de poxa Tu viu, boys? Nada Quero saber Por que não tá Sendo sons aí Do quê? Pra onde Que tá alto Isso, tá doido É o quê? O som do teu jogo Não consigo escutar É Tá normal A gente vê se tá gravando Porque ele tá bem baixinho Agora sei Só porra Vai se lançando Vai lá Cara, eu te conto a piada Do pombo, né Sim É Tipo É um fato Que todos os pombos Morrem Depois do sexo Pombo? É Todos os pombos Morrem Depois do sexo Como assim, cara? Mentira É porque Todos os pombos Que eu comi Depois de morrer No que eu enfiei A piroca deles O cara acabou de falar Vamos maneirar No que a gente vai falar O cara vem com a reza Fique maneirando A gente recebeu O aviso Não sei que Ah, porque esse diabo Que tá comigo Não ataca, mano Aquele menino Só serve pra sua Discórdia Ah, mano Se for assim Eu prefiro ficar com Com A caveira Fique com Deus O cara quer ficar Com o diabo É isso que dá Meu God Esses deuses É tudo Entra ali Porra Tem essas caveiras Não morre, não? Não, ó É estátua Que dá dano Estátua Estátua Ah Eu esqueci Que tem isso, cara Mano Mano, esse é um negócio Muito escroto, mano Ai Caralho Caralho Que negócio Confuso Parece o Shopping Manoara, né? Pior que está Nessa vibe Mano, é bizarro Como o Shopping Manoara Ele tem uma escada Rolante Bem ali Aí, do nada Tem um setor Mais baixo E a outra Desce lá Embaixo Sendo que Eu acho estranho, mano Os caras cavaram ali Eu não sei Ou era realmente Baixo ali Não, é Cavaram Cara Eu não imagino O cara chegar Num buraco Assim Caralho Que dá um shopping Foda Cara Eu não tanco Uma Nauara Eu Não consigo Tancar Porque pra mim Ele é um shopping Feio Por que, cara? Muita coisa Nele Tem ponte Tem Tem três andares Que me dão medo Tem um Dois É, realmente E como tu tá falando agora Um andar cavado Tem quatro andares Tem quatro andares Tem um lá Na metade Assim Que é só pra te passar Pro último Tá foda essa caveira aqui, mano Não, tipo Ele é bonito em cima Assim Porque ele tem pouca poluição Aí tu vai descendo Assim Parece que tu vai Descer no iceberg Tá ligado? Começa a aparecer Um monte de loja Começa a aparecer Um monte de gente Aí tudo fica Muito apertado Aí tu chega lá Na praça de alimentação Ih, morreu Você jogou uma merda Konami Eu te odeio O cara foi Estuprado Cara Por favor Fale menos Palavras de bascalão Nesse canal Quer ouvir a piada do pombo De novo? Não, por favor Mano, não era jubileu O teu nome? Por que tu colocou Alucard? Que Alucard, mano? É jubileu o nome Que Alucard que, mano? Tá escrito Alucard lá, cara Eu não acredito Você continuou Um novo save, velho Mano Que outro save, mano? O cara Refeche tudo de novo Tá doido, cara Tô jogando no mesmo save Aqui Cara, tô na Tá no upside down, mano Cara, do nada Eu lembrei Eu tava editando Os vídeos, né Tem um chamado Rock Drill O que que é isso, cara? Esqueci o que que é Rock Drill Rock Drill é o que? Qual é o jogo que a gente tá jogando? O que eu lembro disso aí? Cara, era o Silent Hill Ah, era o Silent Hill mesmo Era um bagulho lá que a gente ficou Procurando e depois Foi achar a tradição E o vídeo foi só isso Só a tradição E o que que é o Rock Drill? É o Furadeira de pedra Ah, eu pensava que era um negócio mó foda Não, não Era uma furadeira de pedra Tu tá aí de novo, bicho? Tô Esquecendo os botões Pegue Mary, Mary Agua coca, galatão Agua coca, galatão Nossa, eu queria muito saber imitar esse cara, velho Mary, Mary O barulho que ele faz, eu não sei fazer Exatamente isso, cara Que eu quero Mary, 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 Mary Agua coca, galatão Mary É a mãe dele Eu acho que a mãe dele ficou com raiva Porque ele pensou que era drogas Mas cara, eu também teria raiva do meu filho Se ele imitasse o Mary, Mary Agua coca, galatão Ué Um pano Caramba, um pano aqui voando, mano Isso é terrorizante, mano Tive medo agora Cara, tem medo de passar pano na minha casa Tenho medo de me tornar mulher Puta que pariu Nossa Mary, 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 Mary Agua coca, galatão Mary Olha isso, velho Que que foi isso, cara Que eu tô vendo aqui Homem macaco Ah, mano, o cara fica limpando Deixa o demônio matar esse Uhum Três horas de vídeo depois Cara, eu Ele nunca atacou Eu não lembro de ter visto ele atacar algum monstro Até hoje Eu vou deixar ele matar, mano Não é a hora que ele vai matar, não Desistiu Ele mesmo viu que não ia dar Macaco Wolverine, velho O cara tem um jogo do Wolverine muito bom, cara Qual? O Origins Também Sabe, só tem esse Não Nossa, que merda Como tem outro, cara Que porra é aquela Uma corda de varal ali, velho Ah, velho Porra Ah, meu amigo E aí, mano Deixa o cheiro entrar Foi o que ela disse Caramba, mano O bicho fica me empurrando pra fora da sala Caramba, bagulho chato, mano A ovo ainda não tá nem aqui Puxou a merda Ficou só 100 de vida, mano Mary, 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 Mary Cagou com o rodão Vem pra cá Mary Meu cara não sabe fazer Ah, tem isso aí E acabou o episódio Isso é bom e invisível Tchau, tchau Tchau, tchau